Bom Carnaval a todos, está no ar o programa Conexão Tapense, direto da Avenida Cisbrasil, direto do Carnaval aqui de Tapes, que tem sido um grande sucesso. Nós viemos aqui hoje, muito mais do que responder perguntas, agradecer. E por isso eu já vou fazer um contato direto com o prefeito Silvio Raffaele, que está aqui ao meu lado, juntamente com a Corte, para nos falar como foi o balanço do Carnaval aqui de Tapes, em meio à Avenida, em meio ao desfile das campeãs. Boa noite Silvio, bom Carnaval para ti. Boa noite Voltaire, boa noite telespectadores da TV Lagoa. Hoje está melhor, né? Só com a nossa cara feia aqui, hoje com a Corte aqui. Hoje está muito bonito. Tirando o Dé, nós temos um lindo cenário aqui. Então é nessa confraternização, nesse momento de alegria, que a gente está aqui exatamente para fazer o balanço desse Carnaval. Isso se mostrou acertado, né Voltaire? Eu acho que nenhum prefeito tem a coragem de cortar esse belo Carnaval que Tapes tem, esse Carnaval familiar. Hoje nós mostrávamos aqui uma imagem de um drone, mostrando o pessoal desfilando, aquele aglomero de pessoal atrás da corda. E aí o melhor de tudo é saber que não teve uma só ocorrência policial nas duas noites principais, sábado e domingo. E por certo, hoje também vai ser a mesma coisa. O pessoal vem com criança no colo, vem aqui para se divertir e os visitantes estão adorando. O boca a boca que eu vi hoje... E o drone passando nesse momento aqui, né? O drone passando aqui, estão agitando. Quer dizer, as pessoas que nos visitam estão abismadas porque não conheciam o Carnaval de Tapes e o ano que vem com certeza teremos mais gente aqui ainda conosco. Então é um momento muito legal de confraternizar, muito legal de fazer esse balanço porque foi altamente positivo. E o resultado do Carnaval hoje, eu não venho presenciar o resultado aqui, na verdade a soma dos votos porque eu fico nervoso. Eu quero, na verdade, eu fico no pensamento que todo mundo tinha que ganhar porque todo mundo entrou com uma garra fabulosa na avenida e fizeram, mesmo driblando as dificuldades, todas as escolas foram muito bem. Eu acho que o grande vencedor realmente do Carnaval de Tapes é a própria realização. As escolas passaram de forma impecável, o público respeitando o horário. Nós fomos até de manhã e tivemos aí um grande Carnaval, uma grande confraternização. A corte que representa o nosso Carnaval está aqui conosco. Nós temos um novo rei momo, o Dé, e que vai falar sobre como está sendo representar o Carnaval do município. Neste primeiro ano é a tua estreia, componente de nervosismo, mas ao mesmo tempo com muita alegria. Você que já tem essa raiz do samba, essa raiz cultural que veio do seguinte, o teu pai, e que agora representa aqui na avenida para todo o público tapense. É uma grande honra, desculpa que eu estou meio rouco, tinha tanta folia nesse Carnaval maravilhoso que aqui está aqui em Tapes. Eu estou muito feliz, muito feliz pela primeira vez com o seu rei momo. Agradeço a todo mundo, da diretoria, da prefeitura, do município todo. Agradeço a todos os participantes da organização, da prefeitura, da Secretaria de Turismo, todos. Estão de parabéns por esse carnaval maravilhoso, como sempre. E sempre estará daqui para outros anos também. E peço assim, ó, de coração, muito obrigado por ter me escolhido como rei momo. Tá certo. Nós temos também a rainha Pamela Matos, a princesa Fernanda Alves e a princesa Tamires, que vão conversar conosco. Eu tive a oportunidade de jantar com elas, de ficar nos bastidores da preparação da corte. Prefeito Silvio Rafael já te levando um bastidor, elas falavam assim para mim hoje na janta. Não tem como tu falar com o prefeito para repetir a mesma corte para o carnaval 2018. Tamanha felicidade dessas gurias. Como é que está sendo para te representar TAPES e passar por todos os camarotes, tirando foto e participando dessa grande festa? Ai, boa noite em primeiro lugar. Ai, está sendo maravilhoso, assim. É uma honra estar representando o município de TAPES, né, essas quatro noites no carnaval. Assim, as pessoas, foliões, né, estão alegres com a corte e transmitem alegria para nós. Vêm, tiram foto, estão recebendo a gente com maior alegria, assim. Então, é um prazer mesmo. A gente já agradece a todo mundo por estar dando tudo certo, assim, com a gente, tá? E é isso. Obrigada. E para... Fala, assim, ó. Elas não tem como tu revalidar o concurso e elas serem a nossa corte no ano que vem. Felizmente... Agora, elas são eternas convidadas para vir aqui partilhados nesse momento conosco. Nas quatro noites, está aqui liberado. Onde nós estivermos, vocês vão estar juntos, porque vocês representaram muito bem e demonstraram aqui uma alegria em comum, né? É. Nunca pararam o Rei Momo e a Rainha e a Princesa agitando sempre direto. Elas entram nesse momento para a história de todos os carnavais. Esse momento vai ficar para sempre na história dela, da família, nas fotos, no Museu de Tapes. Elas contaram a história do carnaval de 2017. E isso é muito bacana, né? Participar dessa grande festa. Está sendo ótimo participar. Vem todos os anos para cá, graças a Deus. E para mim, vai ser sempre o melhor carnaval, com certeza. E para ti, tem sido muito bom colocar o Sama no pé. Tu que já tem uma veia artística, é cantora também. E agora está representando também o município. Para mim é um prazer ser princesa do carnaval de Tapes. Esse prefeito maravilhoso que nos acolheu de braços abertos. E é muito bom ter esse carnaval maravilhoso, sem briga. E aproveitar que a noite é longa hoje ainda. Tá certo. Acho que a gente fez um bom balanço, né, prefeito? Sobre o carnaval aqui de Tapes. Que já passou os cinco minutos que a gente tem aí no nosso programa Conexão. E agradece a todos que estão fazendo essa grande festa. Porque a semana que vem tem mais, tem rodeio aí. Vira a pauta, mas o evento continua grande. Todo mundo diz que o Brasil começa depois do carnaval. É. Só que a crise, que estava previsto para a quarta-feira de cinza. Agora nós empurramos ela para a segunda-feira depois do rodeio. Então venham para o rodeio, que é uma continuação desse envolvimento familiar que teve aqui. Venham para a Tapes. Hashtag vem para a Tapes. Hashtag vem para a Tapes. Não esqueça de bater sua foto. E a gente volta amanhã aqui na Lagoa TV. Um grande abraço e um bom carnaval a todos. Um grande abraço e um bom carnaval a todos. Um grande abraço e um bom carnaval a todos. Um grande abraço e um bom carnaval a todos. Um grande abraço e um bom carnaval a todos. Um grande abraço e um bom carnaval a todos. Um grande abraço e um bom carnaval a todos. Um grande abraço e um bom carnaval a todos.